Hoje eu estou no lugar bacana demais, uma cidade bonita, aconchegante, mas eu vim trazer para vocês aqui novidade. Sabe onde eu estou? Quero mostrar para vocês uma grande novidade. Quem lembra da inauguração? Quem lembra? Então eu vim mostrar para vocês aqui hoje o que acontece após a inauguração. Bora lá? Vem comigo? Estamos na cidade de Virgo Holândia mostrando para vocês aqui o que acontece aqui na Central de Apoio Agricultura Familiar José Matias Lúcio. É isso mesmo. É um mercado municipal aqui da cidade de Virgo Holândia. Então, local muito bacana. Vamos conversar aqui. Seu nome? Lindauro. A Lindauro, que veio de onde, Lindauro? Santa Cruz. Santa Cruz, veio fazer as compras. Vim resolver umas coisas e aproveitando. Aqui você encontra de tudo. Aqui é porque nós vamos mostrar de tudo e produtos de primeiríssima qualidade aqui. Muito bacana. O que você comprou? Vamos ver aqui. Alface. A Lindauro. Comprou alface. Sim. Olha só, rapaz. E alface. Muito bonita, hein? Muito bonita. Muito bom. E você vem sempre aqui? Sempre. Sempre que vem. E você recomenda a feira para as pessoas que querem comprar verdura de qualidade? Sim, recomendo verdura de qualidade. Não há água tóxica. Sabe? Uma verdura muito pura. Aqui não... É verdade. Os produtos que são vendidos, que você acaba adquirindo aqui no mercado, é orgânico. Não tem veneno. Aqui não. Você compra aqui, né? É melhor para a sua saúde, não é isso mesmo? É. E aí eu recomendo as pessoas que vêm aqui, né? Comprar. Muito bacana. Nós vamos deixar a Lindauro continuar fazendo as suas compras por aí e vamos continuar o nosso tour pelo mercado aqui da cidade de Vila-Golândia. Vamos começar com mais pessoas. Estamos aqui conversando também com a Dona Maria da Conceição, também trazendo aqui, ou seja, os produtos para vender aqui nessa feira bacana demais. E eu vejo que vai mostrar para a gente um pouquinho o que a senhora trouxe aqui hoje. Estou vendo aqui maracujá, tem naranja. Naranja Bahia, quiabo, tomate, ovo caipira, mandioca, amendoim, banana da terra, banana prata, o traço frango limpo, peixe. Aqui nessa caixa aqui, olha, tem frango limpo, peixe, enfim. É bem completo aqui o mercado de Vila-Golândia. Eu quero mostrar para mim o que ela vai falar. Eu quero mostrar aqui, olha só. Olha a qualidade. Nós prezemos muito pela qualidade. Eu gosto de qualidade. Olha só a qualidade desses produtos que vocês vão encontrar aqui no mercado aqui de Vila-Golândia, na feira de Vila-Golândia. Aqui você vem aqui, olha a qualidade. Eu vou baixando aqui, vou pegando aqui. Qualidade dessa laranja? Bahia. Laranja Bahia. Olha só, rapaz. Daqui a pouco eu vou levar, hein. Olha aqui. Para vocês que gostam, eu amo aqui, olha só. Olha só a qualidade aqui dos produtos, olha só. Aqui você encontra na feira de Vila-Golândia. Olha só, é de dar água na boca. Fala para a gente um pouquinho desse produto, como é feito. Pode chegar um pouquinho para cá? Aqui, olha. Essas bolachas são fabricadas em cabeceira. Lá na minha casa eu tenho tudo lá arrumado para fazer as, fabricar as, o combo e tudo. Está vendo? Ela tem tudo arrumado, tem tudo organizadinho. O que eu percebo é o seguinte, que além da qualidade dos produtos, pessoal, é o seguinte, olha só aqui, bolacha, caseira. Enfim, falando dos ingredientes também aqui, a data, ou seja, atualizada, 17 de 5 de 2022, data atualizada aqui desses produtos. Então aqui, a qualidade aqui, em primeiro lugar, rapaz, fiquei apaixonado aqui com essas bolachas, daqui a pouquinho eu vou levar. Eu vejo também aqui, olha só, isso aqui é bom, hein, ó. Amendoim, aqui tem mandioca, tem mamão, eu vejo também, aqui é o quê? Vamos ver aqui. Olha só, rapaz, aquele quiabinho, aquele franca e pira, bom demais da conta, hein. Agora eu quero que a senhora falasse para a gente o seguinte, eu vejo também aqui, ovos também, deixa eu pegar aqui, com muito cuidado para não quebrar, né. Caipira? Caipira. Ovos caipira também? Produzido lá em casa mesmo, porque eu tenho as galinhas. Aí está, vendo? Nós vamos conversar agora com a dona dessa barraca aqui, a dona Neuza, dona Neuza que vem de Gabiroba, área rural aqui, na cidade de Virgolândia aqui, ou seja, trazendo aí produtos de primeiríssima qualidade aí, levando para a sua mesa também. Fala um pouquinho para a gente aí, se a senhora saiu de casa hoje, que horas, dona Neuza? Cinco e meia. Cinco e meia? Para chegar aqui, trazer todos os produtos, e como é feito a colheira dos produtos? A senhora faz um dia antes, fala um pouquinho para a gente. Eu faço um dia antes, eu faço à tarde, na segunda-feira eu faço, mais à tarde as folhas, e para trazer hoje. Ou seja, deixa tudo arrumadinho, prepara tudo. Tudo arrumado, prepara tudo. Prepara tudo. É, para trazer no outro dia cedo. Isso aí daqui no Gabiroba é longe? É, sete quilômetros. Sete quilômetros. E aí, fala para a gente um pouquinho dos produtos que estão vendo aqui, muito bacana, estão vendo aqui alface, tem mexerico, banana, tem muita coisa bacana aqui. Fala para a gente um pouquinho dos produtos. Olha, mexerico, a gente tem muita, né, pãe, banana, couve, alface que a gente planta, porque a gente está na roça, né, a gente tem que plantar. E banana também, limão doce, estiló, e etc. Bacana, estão vindo aqui, o que é? Melado. Ah, rapaz, o famoso melado aqui, direto de Gabiroba, ou seja, de Gabiroba para a sua mesa aí, temos aqui melado, muita coisa bacana. Eu vejo também esse produto aqui, muito bacana. Qual é o nome, dona Neuza? Fala para a gente. É Graviola. A Graviola. Olha só que você encontra de tudo aqui no mercado. Vou deixar a dona Neuza trabalhar. Obrigado, dona Neuza, que já mostrou para a gente aqui. Lembrando, pessoal, que esse mercado aqui, falando um pouquinho para vocês, ele foi inaugurado no dia 11 de março, ou seja, recém-inaugurado. E aí já trazendo aí grandes benefícios para a população de Virgolândia. Obrigado, dona Neuza. De nada. Dona Dau, fala para a gente um pouquinho a importância dessa central aqui de apoio para vocês aqui ao mercado aqui da cidade de Virgolândia. É muito importante porque, apesar de a gente vender para as escolas, né, para a Cresafa, né, e aí sobram muitas coisas ainda, né, além de a gente entregar para as escolas, ainda sobra. Aí a gente aproveita e traz para aqui, né. Isso, ou seja, vocês vêm também para as escolas, e aí, ou seja, aquela sobra, aí vocês acabam trazendo para o mercado. Para o mercado, isso. Para o mercado. Isso é bacana. Isso contribui também na renda, enfim, de vocês. Muito bom. Tem contribuído bastante. E o que o senhor acha aqui desse mercado, desse local? Ficou bacana, inclusive, é recém-inaugurado aqui, né? Ficou excelente. Está excelente. E eu penso os pequenos produtores que vêm, né, vêm e tragam suas mercadorias, porque o espaço aqui está tão excelente, né, cabe muito agricultor, né, e vai ser muito bom para a população e para a gente. Agora, eu queria que você me falasse antes da inauguração aqui, dessa central de apoio para vocês, como era feita a feira, vocês colocavam os produtos, vendiam onde? Fala um pouquinho para a gente. A gente só entregava para as escolas. Apenas para as escolas? É, para as escolas, é. Então, com essa inauguração, ampliou aí, ainda mais aí. Ainda mais, isso aí incentivou a gente a plantar mais, né? Isso é bacana. É isso aí, a cidade de Virgulândia é a cidade que produz. Vamos mostrar agora o que a senhora trouxe aqui hoje. Hoje eu trouxe... É, cachaça. Olha só, a cachaça. Essa cachaça é produzida onde? Em Águas Claras, quilombo de Águas Claras. Olha só, a cachaça é produzida no quilombo de Águas Claras. Olha só, muito bacana. É artesanal aqui. Estamos mostrando. Bananinha prata, né? Sem bananinha prata. Interessante, pessoal, eu quero mostrar para vocês, bem de pé, de repente, você chega em um mercado, você vai comprar qualquer produto, você vê ele aqui, olha a qualidade. Aqui, de fato, tem a qualidade. O que mais? Banana, limão, taiti. Olha, limão, taiti, olha só, aquele limão. Para quem é amante aí, a combinação perfeita, hein? Combinação perfeita. O que mais? Banana maçã. Banana maçã. Temos aqui o melado. Chega para cá, vamos ver. Olha só, gente. Olha o melado. Aqui, produtos. Muito bacana. Artesanal. Não é isso? Olha só, a qualidade aqui. De ótima qualidade, muito bem barato. Aqui você encontra de tudo. Você tem que vir para o mercado aqui, da cidade virgolante, que aqui você encontra aí produtos de primeiríssima qualidade aqui. Olha o melado. Açúcar mascava, né? Açúcar mascava também. É. Muito bacana. Muito bacana. E aí E aí E aí E aí Obrigado.